E aí colegas estou aqui de férias, mas quebrando a cabeça aqui com fazer um sangrador da barraginha, uma pedra dura pra caramba, profunda ainda mesmo pra acabar em cima de uma pedra, abrindo uma vala, mas com a água vai ajudando e a partir de amanhã quero começar a parte de concretagem e assim segue, é difícil mas parece ser mais fácil, aqui encostando umas pedras, o tratorzinho está quebrado, aí a gente está se virando com um animal, pra fazer a espiazinha aqui, fizemos a base, encaixar ela aqui nesse sangrador, um lado e do outro, do pé da parede, aqui fica naquele nível lá, aquele sangrador, ficar com dois sangrador, aquele lá é um reserva. Entra aí, acho que ela está ali, mas para isso ficou bom dano, não sei? Entra aí, acho que ela está ali, não sei? Aqui está aqui, acho que ela está ali, leur da page e está ficando fogo. Há uma parte de baixo da pinta e pega-la fogo, dá para lá. Bola aí, essa viagem, ahi? Bola aí, a live. Bola aí. Bola aí, boa! Bola aí, né? E aí